A Igreja Presbiteriana de Januária tem uma programação especial para o fim de semana pascal. Eu conversei com o pastor Hélder Mízel Ramiro. Acompanhe. E sobre essa programação de Páscoa da Igreja Presbiteriana, eu converso agora com o pastor Hélder. Pastor Hélder, qual é a programação que nós temos aqui, esse fim de semana, no fim de semana da Páscoa, na Igreja Presbiteriana de Januária? A programação que nós temos aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil inicia-se nesta sexta-feira, do qual nós iremos fazer um pequeno coral dos jovens na comunidade do Boa Vista, onde nós temos um ponto de pregação. Teremos louvor, teremos uma mensagem que trata a respeito do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. No sábado estaremos na comunidade do Gameleira, onde nós temos uma congregação presbiteriana do Brasil. Também tendo novamente as programações com equipe de louvor, a banda de louvor, o coral, as irmãs recitando. Teremos também no domingo a programação aqui na Igreja, que inicia de manhã cedo, às nove horas da manhã, escola bíblica dominical. E no domingo, à noite, às 19h30, aqui na rua Barão do São Romão, 260, onde se situa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certo, então esse momento é um momento aí de muita celebração, de muita reflexão, sobretudo da Páscoa, né? Exatamente. E inclusive, quando se fala Páscoa, muito se fala em coelho e ovos de chocolate. No entanto, não é o coelho que é tratado, e sim o Cordeiro. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, Ele veio para nos salvar, nos redimir de nossos pecados. E por isso, é interessante lembrar que o sacrifício que Cristo pagou na cruz foi pela Igreja, por aqueles que creem no Seu nome. Ok, então, só para a gente finalizar, né? Reforça o convite aberto ao público. Sim, sim. Gente, serão muito bem-vindos todos aqueles que puderem participar conosco, às 19h30, aqui na rua Barão do São Romão, 260. Que Deus abençoe todos e que possamos ter um final de semana cheio de paz. Amém? Amém. Então, está aí a programação da Igreja Presbiteriana em Januário. Você é convidado a participar, começando hoje e finalizando aí no Domingo de Páscoa.